Os altos índices de violência contra a mulher no Piauí têm chamado a atenção da sociedade e das autoridades policiais e políticas do Estado. Somente no mês de fevereiro deste ano, dois casos de estupro chamaram a atenção da sociedade, como o da menina Débora, de 5 anos, que foi estuprada e morta brutalmente pelo meio-irmão na cidade de Demerval Lobão. E em Picos, o caso de uma criança que possui problemas mentais e sofre abusos sexuais do pai. Neste domingo, a jovem identificada como Rosane Daiane dos Santos, de 23 anos, foi encontrada morta aqui neste Matagal, nas proximidades da Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste de Teresina. O corpo da jovem foi encontrado por um carroceiro que passava aqui pelo local e logo acionou a polícia. De acordo com informações da própria polícia, a jovem teria sido estuprada e logo em seguida estrangulada. A delegacia de homicídios foi acionada para investigar o crime. O mato, ao lado do corpo, estava mexido e ainda com vestimentas e o chinelo da vítima. Ainda segundo a polícia, o pai da vítima, identificado como Sérgio Mendes, falou que a filha era usuária de drogas e teria saído na companhia de dois homens e uma mulher que ainda não foram identificados. Dados o Serviço de Assistência Médica, as mulheres vítimas de violência sexual, o Sanvis, registrou ano passado 548 casos de estupro no Piauí. O mais grave é que a maioria dos casos envolvem parentes próximos das vítimas. A Assembleia Legislativa do Piauí irá realizar no dia 6 de março uma sessão solene para discutir os casos de violência contra a mulher. Bom, o tema é compromisso e atitude no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós vamos fazer esse debate na sessão solene, vamos homenagear o Dia das Mulheres, mas vamos dar um enfoque muito sério com relação às mulheres no Piauí, que tem acontecido. São estupros e muitos seguidos de morte. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Além de que a violência doméstica tem comprovado que muitas dessas mulheres sofrem os estupros e a violência do familiar, do mais próximo, do vizinho mais próximo. Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo. No dia 8, a presidenta Dilma vai assinar um pacto com todos os governadores do Nordeste, um pacto de enfrentamento. E o desdobramento serão nos municípios, o pacto também assinado com os municípios. E o desdobramento serão nos municípios.